Barão de Grajaú, uma cidade que tem orgulho de sua história, de sua cultura e de sua bandeira. A bandeira de Barão de Grajaú é um símbolo de identidade, de união e de progresso. Ela representa o nosso povo, a nossa terra e o nosso futuro. A bandeira de Barão de Grajaú está presente em todos os momentos da nossa vida. Ela é uma fonte de inspiração, de motivação e de alegria. Ela é uma forma de expressar o nosso amor pela nossa cidade. No dia 19 de novembro, comemoramos o Dia da Bandeira. Uma data que celebramos a nossa verde e branca. Celebramos o nosso orgulho baronense.